Esse agora para de ficar travando, velho. Porque essas travadinhas atrapalham muito, velho. E o celular não dava isso, nunca deu isso. Por que vai começar agora, do nada? Tá ligado? É foda, velho. Porque eu comprei outro celular justamente por isso, que é para não ficar travando. E eu não sei por que ele está travando. Para quem perguntou dos gráficos, suave, piriri, piriri. E aí 75 é o esquema. Bora, vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Último de novo. O que é, Galax? O que está acontecendo com você, velho? Tá igual eu? Tá zicado? Salve, Nob! Beleza, mano. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Depois dessa aqui então eu vou jogar uma com vocês, vai. Eu vou sair chamando todo mundo, quem aceitar o primeiro jogo, tá ligado? Você fica digerendo o celular. Pega a bebida, porra. Pega a bebida, porra. Tá mandando o que, Gustavo? Fala aí. Tô respondendo todo mundo, velho. São muitas mensagens. Parece que o caminhão, parece que o caminhão passou aqui dentro de casa. Comentário? 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 Qual que é o seu comentário? Mano. Mano, as vezes vocês falam uns bagulho aí que eu não consigo... Entendei não, velho. Entendei não, velho. Eu juro que eu tento. Mas as vezes parece que vocês estão mandando uns código morse. Entendei não, velho. E aí? Vamos lá. Nossa, velho, você tá querendo bugar minha cabeça, você tá conseguindo, Gustavo. Se essa é a sua intenção, você tá conseguindo e conseguindo forte, viu? Se essa é a sua intenção. Vamos lá. Vamos lá. Salve, ninja! Beleza, mano? Dibas! Ninja Black? Será? BLK? Seja bem-vindo, meu querido. Mano, o próximo eu vou jogar com a galera, velho. Fica ligado aí na live, fica ligeiro aí. Você pode ser um dos contemplados. Me adiciona aí, velho, velho. E aí, macaco, bom, mano? De boa? Sinique descolado aí. O giroscópio? O giroscópio, você tá querendo dizer? O gir beschermos e perfeito? Vim? 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 Me adiciona aí, mano É mais fácil pra vocês me adicionarem, velho Eu tô no meio do jogo Calma, eu vou fazer Até eu ir buscar minha noiva Ou ela chegar em casa, velho Eu não sei se até às sete Vai depender Do horário que ela sair Pode, pode sim, mano Relaxa, velho Se a gente não conseguir jogar hoje Ainda tem muito tempo aí pra nós jogar Fique tranquilo, meu querido Amanhã, não Amanhã acho que eu nem jogo, velho Mas acho que nem vou Nem jogar eu vou Vem pra cá Hoje e amanhã Talvez eu jogue um pouquinho E aí, Gustavo Tá caindo, Gustavo? Você tá mandando a mesma coisa A mesma coisa várias vezes, velho Tá tudo ruim de root, viu, velho? Olha só Ninguém caiu aqui Oi, salve Por onde eu transmiti a live Como fica boa assim? Fala, senhorinha do pub Eu faço pelo Omelete TV, velho Como fica boa assim? Não sei, mano Coloco lá pra transmitir E é isso aí Assista, velho Assista, velho Vê um Vê um que chama The King's Avatar Bem bom Acho que é o mais curto Agora, vamos lá Vamos ver o que é isso aí Agora, vamos ver o que é isso aí Ok, cara aí. Vamos lá. Vamos lá. Quem falou pra eu chamar aí, fica ligeiro no bagulho, daqui a pouco eu vou, depois dessa aqui eu chamo a galera pra jogar. Tá ligado, Pedrinho. Tá ligado, Pedrinho. Bom, se o maluco não caiu ali, parece ele ficou vivo, tem mais gente aqui. Eu falei que eu faço pelo Omelete TV, o Senirinha. Tá ligado. 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 Só uma kill só, pelo amor de Deus. Que nojo. Tá ligado. 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 Pra isso. Tá ligado. Tá ligado. Cê vai só save para o outro lado do mapa. Vocês tão vendo? Quando eu falo que o jogo não gosta de mim. Eu não tô brincando não E aí Carlos Henrique Beleza mano, seja bem vindo meu querido Tranquilo E eu não sei porque o seu tava dando problema Sem linha Muito estranho, muito estranho Que bom Carlão Na red zone aqui É um caso de amor insano Hum 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 Tão sério, essa cifra tá muito feia O celular vai fechar mais pra lá ainda Pelo amor de Deus Vale a minha Nossa Senhora Tem uns caras aqui Será Tá, tá Péssima Não tem nenhum carro pra brincar de ser meu cover Tá ligado, ela vai fechar pra lá da montanha Esse jogo que tá sendo tutorial de como correr Opa Vocês viram ali, ó Tem um ali Tá lá dentro já E aí Kaique, tudo bom mano? Pô, cadê o bagulho que eu tinha passado Tranquilo, Caicão Como é que aquela fera não caiu Achei, parece aí E aí Gustavinho O cara só comendo parede O cara só comendo parede, velho Aí Gustavinho Depois eu vou jogar um squad com os meninos aqui Da live E é isso aí Tudo bem O cara samadina E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Eu to de pistola, pera ai Primeiro eu consegui ficar vivo aqui Ele não ta fácil pra ninguém aqui não Sobe um pouquinho Porra, dois caras tomaram três tiros O maluco ainda aparece com uma Capacete 13 Ah velho É eu deitei Deitei o menino aqui, porém Ta em cima de mim o cara aqui Vem aqui Pedrinho Em cima de mim ele ta reanimando o amigo dele Ta zoado já Salve Wender Tudo bem mano Se não pegar uma arma no começo fica osso né velho Deu pra deitar dois caras Nem contou o jogo acho Que decepção de nós Que decepção Ah não peguei arma Peguei uma pistola Deitei dois caras hein velho Bora pra Bochinoque Coloca ai Sanhok 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 primeira pessoa Sanhok é muito aberto Mas a gente vai cair em bootcamp Oxe ali que piora mesmo Vai velho fica pronto ai Assim Merda quase Pera ai Bugou aqui velho Vai Pedrinho Pedrinho ficou off eu acho Aí Por que você estava conseguindo acessar Que aconteceu? Não éo por que bugou a tapa aqui Não não o felipinho Por que fé O que que tava acontecendo? Não era não senhor Ah entendi, achei que tava zoado Se ela tinha dado algum BO Tá perdendo nada, hoje eu tô jogando mal O Pedrinho se desconectou Coitado do Pedrinho Eu jogo ruim em todas as maneiras Até jogo fácil Do que? Até jogo fácil Por que? Tô seguindo o Cacá já Não, tô fazendo todos os jogos, pode ser fácil Mas eu sou ruim É nada, pô Você não pode pensar assim Se você pensar que você é ruim Você nunca melhora, velho Entendi, mas agora já tá tudo certo Olha lá, o Pedrinho voltou, Pedrinho Eu coloquei pra ele me seguir Ele não aceitou Ele voltou não, pô E por que aquele dali? Vê ele pular no final do mapa Aí você vai ver se ele voltou ou não Voltou, voltou, voltou Tinha bugado Tô ligado Vai, caiu um cara aqui já Não quero cair não Boa sorte aí Não é bom cair outro Tinha bugado Tinha bugado Não mata essa porra aí no chão aí calma. Tô de topso. Não tire nele que ele morre. Tô de topso. Não quero atirar. Vocês querem treta? Vamos ter treta então. Ah não, Cacá. Tô precisando de uma arma melhor, velho. Vem cá, Cacá. De moral, vem cá, Cacá. O que, velho? Minha vida, velho. Eu tô sem kit. Uai, eu tô sem arma também. Tem dois caras vindo pra cá. Tô com uma car sem mira. Se alguém tem mira. Não. Um cara me pegou daqui. Eu não tinha visto. Não. Porque eu sou muito ruim, velho. Eu sempre morro. Peraí, 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 peraí. Eu sempre morro logo. Eu sempre morro logo. É sempre assim. Eu sou um lixo jogando. Relaxa. Tentar matar esses caras daqui. Aqui. Sai fora daí, PD. A gente tá... A gente tá zoado, velho. Tenta pegar o airdrop. Vocês estão mais perto aí. A munição tá horrível aqui. Eu não sou aí, my friend. Eu não sou muito ruim jogando aqui. Eu sou muito ruim jogando aqui. Eu sou muito ruim jogando aqui. Que merda. Eu tô aqui ó. Eu sou muito ruim jogando ali. Eu não tenho nem kit médico, eu acho que essa parte já nem valeu Levanta aqui calma Os cara estão com... Eu estou sem mira, velho Direito, se tivesse uma 4x seria boa Eu não gosto de 3x, velho Os cara estão rushando nós Esse é 2x, velho Esse é um adeus Olha, ele vai aparecer aqui, olha, mira Oh, oh, oh O que é isso? O que é isso? Eu peguei a 5, velho Falta que eu vou ter que usar Ah não, velho Tem cara aqui nessa janela aqui, cuidado Ele está vindo, não salva, não salva Jogo grande Jogo grande Entrou aqui, relaxe Cuidado pelo ele vai pegar nas costas Boa Boa, Caio Boa, Caio E o Caio joga muito, velho E o Caio joga muito, velho Jogo nada, velho Jogo normal hoje Uh Tenta ganhar pra nós, hein, clã Beleza Esses viados, caro rushando nós, tomaram no cu O que esse menino tinha? Esse aqui estava abençoado, viu? Os caras foram burros, velho Estavam com muita vantagem Não tinham porque desruchar a gente Tá ligado? Foram secos, tipo, atrás de frag Agora o problema É Olha o Galax O Galax voltou até pra lá, viu? Agora o problema é aqui, ó Na próxima vez, bicho, na moral Bora cair aqui, ó É sério, por favor, bora cair aqui Não, você tem que acostumar, viado Pra você ficar bom Você tem que cair no meio da treta É, mas não acho quase nada Eu sou muito ruim Só eu matei um Na próxima... Na próxima vez Eu vou melhorar Saudades colete Relaxa, calazinha Acontece, velho Você ainda me ajudou pra caralho ali Vou ser melhor, tu, velho Alguma coisa suja Não tem nada que tá brilhando essa porra Agora o problema maior Agora o problema maior Tá aqui, ó Tinha jogado o flare pra cima, saca? Pra que serve a pistola sinalizadora? Vem um drop do... Peraí, peraí Peraí, 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 peraí Eu atirei, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ali, ali, lá na montanha, lá na montanha, tá vendo? Eu atirei no chão sem querer Quê? Sem querer não, por que o quê? Por que eu não sabia Era aqui Caraca, bicho Ah, tô com azar da porra, velho, os cara tá andando... Tá nem vendo de onde eu tô atirando, tá andando na hora do que eu vou atirar, velho, vai tomar no p... Nossa! Só não foi a gente ali que você foi agora essa Por que tava de capa... Azar da porra Eu tô, velho Hoje tá um dia... Olha lá, foi roubar... foi roubar a loot... Uh, caramba, que tiro, velho Eu já fiz assim também, velho Tá puxa Tá osso, velho Família brasileira ali, você viu? Meu Deus, velho Cada kill linda que eu posso... Ah, agora eu errei mesmo Certa lá, oxe Tô mandando Boa Que descoito Que descoito Que descoito Vai pegar o loot dos caras lá em baixo, velho Tinha 8G AWM Tinha os caras ali de cima da... Da montanha Isso Peraí, viado Tem que escutar os passos Peraí, viado Tem que escutar os passos Beleza Tinha os опытus Tem que escutar as Tem que escutar, galera Vai esperar Depois說 Como temace? Tinha uma créer E agora eu tô indo embora. Lego carro. Sem colete ainda agora que eu vi. É a saga do colete. Ai! Tá ruim, tá osso. Um iPhone 8, tu não consegue fazer isso, cara. Tá osso mesmo. Bugou. Vê o que? Olha essa porra, vai só pra... Ei! Caraca! Deu sorte, viu? Preferi a WM. Tô com a live aqui do lado e o jogo. Ai sim. E tem como? Tem. Só apertar e compartilhar e vai fazer uma telinha. Mas não tem como não. Peraí, já é pra carregar? Peraí, já é pra carregar? Peraí, já é pra carregar? Peraí. Peraí, já é pra carregar? Peraí. É pra carregar? Eu só vou mais uma pra... Como é o nome? Pra ir brincar na rua. Isso aí, tem que brincar na rua. Não pode ficar só jogando joguinho dentro de casa, não. Tem como fraternizar com os amiguinhos. É, é, é! Verdade. É importante dizer que o seu amiguinho é ruim. Prefiro ficar dentro de casa, é mais seguro. Por que tu mora no Rio de Janeiro? Ninguém vai ver esse drop aqui, não? O menino apareceria, sabe? Trrrrrrrrum. Tirinha de a Rambo. É Ma... É Maio, né? Maia, nome da Torreira. Vai ser o nome da Torreira. Vai ser o nome da Torreira. Yes, baby. É nome bonito. Obrigado. Parece... Parece um... Os povos de antigamente. Tem o nome Maia lá... Vou mostrar. É uma coladona. Não gostou? Pode ser se alguém fez isso. Tirei esses foi... Opa. A única coisa que... É... Free Fire não copia o Povid foi no... O meu nome... Na hora... Deixa eu me lembrar aqui... É... Esqueci agora. É... Na hora dos personagens. Tem como escolher personagens que você quer. Por exemplo, Caroline. Miguel. Deixa eu escutar, viado. Mal. Tá bom, desculpa. Tá bom, desculpa. Mano, teu microfone tá muito alto. Qual o meu? Sim. Eita, agora que eu ouvi. Tá aqui. Do meu lado. Da meu lado, da minha boca. Parei, 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 parei. Fechar no lugar abertão de novo. Esse jogo tá foda. Um... Dedo gordo. Padrão. KK de qualidade. Tem que ir pra um botão. E tem nem focar não. É um medo. Eu não. Eu não. Eu não falo so não. Eu acho nojento, véi. Tipo, o jogo deixa você fazer isso e deixa. Mas eu acho muito zoado, véi. É, já matamos muito horrível. É verdade. É verdade. Tem um arbusto guile, que é bem ruim. Eu não gosto não. É verdade. Se não gosta fica se escondendo, mas vai matar os outros. Fica deitado, Gabs, no mato. Galax, Galax. Que Deus de vez. Quase, meu Deus. Cala a boca, cala a puta. O cara da puta tá lá deitado ainda, velho. Calma a boca. Calma a boca. Vai, velho. Boa! Entra aí, Oxi. Fultou a boca. Caralho, velho. Peraí. Peraí. Peraí, velho. Caralho abaixo, po. Tô me trocando a boca. Tô travadinha do caralho, velho. Não, 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 não. Vou até sair aqui, meu Deus do céu, velho. O cara joga muito. Tudo certo. Opa. Caralho, mas... todo mundo contra eu nesse jogo, literalmente, né? foi engraçado o menino dizendo, tu joga muito foi demais animidro, estou jogando com os meninos aqui, vou esperar para a próxima aí eu só vou a próxima porque eu vou sair a save vai fechar para os caras, vocês querem apostar? eu não duvido nada eu confio em tu bicho, vai fechar para tu duvido até que fechou, ok é, pede brigado faz umas smoke, tem uma aqui tem modo de ficar 8 pessoas, 100 pessoas em um squad no mobile? sei lá, acho que não no pc tem, agora não sei no celular tá, poxa é tiro de menino eu esqueço não, eu tomo um tiro Estou! Estou! Olá Arturo! Bem-vindo meu amigo! Ah não! Estou travando essa merda! Para de travar! É um pouquinho! Aguenta! Aguenta! Está dentro da C! É um trio! É dupla! É um trio não! Só é dois! Ah é verdade! O outro morreu! Não! Fica ai! A zona! Fica ai! Fala Arturzão! Você falou que você é novo! Fala ai! O que mais? Fala ai! Fala ai! Fala ai! Fala ai! Fala ai! Upa! Fala ai! Filha da puta! Caralho! Sai dica! do cacete! Honra, velho Boa, galera, boa, galera Vocês me deram sorte Oi, amor Tá vendo, vida? Você chegou aí, ó Pra ver o macaco ganhando, ó lá Nossa, velho Que cacete, mano Sai de caixata Você é poliglota, Arthur? Aí sim, hein Parabéns, mano Queria baixar, pô Você não consegue baixar, ou Jonathan? Pronto, guys Muito obrigado pelo jogo aí, galerinha Vocês são demais Valeu, Dorival É nóis Eu vou... Bugou meu jogo aqui, né? Não tá dando pra chamar os outros Tipo, não tá dando pra abrir a Friends Mas eu vou com quem não foi agora E aí, Gabriel Quem que tá faltando? Tá faltando alguém aí? Pra jogar? Acho que é o Gabriel, né? Gabriel não tá aqui Cauã, Pedrinho, Galaxy Obrigado pelo jogo, Linds Tamo junto, mano É nóis É nóis Tchau Gabs, bugou o bagulho aqui Você tá vendo? O negócio da Friends tá bugado Eu vou ter que fechar e abrir o jogo Peraí Jonathan, esse aqui que eu jogo É de celular, meu querido Não é de computador, não Esse joguinho aí vai pro... Acho que vamos ter um videozinho Desse daí O nome é P-U-B-G É, se você colocar isso aí Você já acha Ó, quem que tá faltando? Gabriel Pra jogar comigo aqui Bora, Gabs Eu meio você contra o mundo Ah, eu chamo o Cauã e o Pedrinho Falou, Galaxy Vai lá brincar na rua, meu querido Divirta-se, mano Chuta umas bolas lá E é isso aí Ó, eu tô chamando o Pedrinho e o Cauã Quer aceitar? Aceitou Tiriri Bom, ninguém aceitou, Gabrielzinho Eu e você contra o mundo, então Ó, o Pedrinho aceitou Cadê o Cauã? O Cauã desistiu? Bora Bora que essa aqui É a última com vocês Depois o Cacá vai voltar para o Sérgio Quantos pontos deram essa última? 25 O Cauãzinho não deve tá mais aí Bom, vamos nós três mesmo, então Peraí Não tá certo A primeira pessoa Sunrock mesmo Depois acho que eu vou dar a limpada na memória do celular Opa Bom, esse último jogo foi bom Miligamer, beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda Ativa o mic Tá ativado Deixa eu pedir o Gabriel Caíro, velho Sertar Um, 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 um Pedrinho sempre buga, rapaz. O pedrinho é o rei dos bugs. Parapá, pararapá, parapá. Acho que sua zica passou pro meu celular agora. Que que foi, cabeluzinho? Acho que sua zica passou pro meu celular. Nem brinca, sai fora. Não é de zica não. Ai, eu caí em cima da telhada e trola. Vai. Fala, Pedrinho. É. É, nossa. Oh, nenhuma arma, velho. Você passou pelo M4. Certo. Certo? Certo. Eu peguei ela. É que eu abri a porta e fui pro outro lado. Você deve ter ido vindo de fora. Eu peguei ela. Você deve ter ido. Eu peguei ela. Eu peguei ela. Eu peguei ela. Eu peguei ela. Parece uma pensão que tem a cor que vai ter... O cara aqui na frente, Gabs, tá assistindo? Provavelmente tá da minha cara. O cara vindo pelo lado. Tem um cara aqui, ó. Carmo 98 ali no chão. Peraí, tá? É, carmo 98. Pô, você quer a M24. Você tem? É, tem. Aqui no chão. Vai com dois cheiros, tirar de cara é foda. Pô, velho, não dura pouco. Pronto. Peraí, ela tá lá dentro, velho. Vamos ver o que ela está aqui, ó. Vem aqui por trás. Dá uma volta no mundo. Vê se acha uma... Uma mira melhorzinha. Em cima do telhado. Pô, Pedinho. Pedinho tá firme e forte. Pedinho tá poucas ideias. Só em cima do telhado ainda. Tomou uma. Pedinho solador ali, ó. Você quer tentar avançar neles, ô Gabriel? Eu vou te dando cover. Tô tentando aqui. Não, não tô vendo ninguém. Pedinho. Matei os dois ali em cima já, mas eu acho que tinha mais gente. Tá, tem um cara aqui em cima, acho. Tá escutando? Sobe você na frente, você tá... Você tá... Tá carregando em cima de mim. Tá aí, tá por aí. Tá aqui no teco, então. Tá aqui no teco, tá aqui no teco. Você é skill pra mim, hein? Você que tá usando bandagem? Não, é ele. Tá dentro de algum quarto, eu acho. É, velho. Tá aqui no teco, tá aqui. Meu Deus. Tem uns caras aqui fora, velho. Acabou minhas balas. Ó, tem bala pra cada verdinha aqui, né? Que você tá usando. É. Tem que ir. Drop aí que tem uns caras chegando aqui, velho. Cadê? Agora vamos atrás dos lutes. Boa, boa, Pedrinho. Muito bem jogado, viu, Pedrinho? Arregaçou. Matou os caras tudo aí. Isso aí. Tô usando de bola de 5.5.6, guys. Se você tiver. Carro. Ah, é o Pedrinho. Pra variar, né? Ah, é o Pedrinho. Ah, é o Pedrinho. Ah, é o Pedrinho. Ah, é o Pedrinho. Aqui, Kai. Eu tenho bastante agora. Por quê? Que bom. Bala de 5.5.6. Já peguei, Pedrinho. Obrigado. Ô, o Drop tá aqui do lado, ó. Vamos lá. Para o quê? É o quê? A gente não tá entendendo, Pedrinho. Tá caindo o negócio que eu não tô conseguindo escutar. A gente bateu com a pessoa. Olha como me corre. Ah, que legal. Precisava de um... Relaxa, carrozinho. Fica tranquilo, mano. Tudo nosso. Só preciso de milha, né? Tô sem. Tem quatro sobrando. Você tem quatro sobrando? Eu aceito. Opa, aí. Thanks. Onde que era o Drop, velho? Eu já me perdi de novo. Olha o caminho. Vou passear de carro um pouquinho pra ver se a gente acha alguém. Vou dropar atrás da pedra aqui. Tá lá na rua, tá na rua, tá na rua. Vai voltar? Ótimo. Tava na rua? Sim. Tem um pé na casinha. Aqui na frente. Aqui na frente. Vale. Aqui não na frente. Tem um cara do meu lado aqui, eu acho. Tem um cara passando aqui. Sai fora, maluco. Na casa, na casa, na casa. Tem mais? Tem mais? Tem. Eu tinha deitado um cara do outro lado da rua viu, cuidado, não morreu direto não. Apareceu aqui o pra mim? Ele tava com o M24 sem o silenciador? Então, mas tava com o silenciador não? Tava. Oi? Tava. Tava? Ai que estranho. 2? Tava de coisa? O que tu precisar? Tava bastante coisa. 3... enemis ahead! Sei lá! Eu vou ali. Tá bom. Cadê o silenciador da Sniper que vocês pegaram? Tá aí, dele. Pega aqui, tá aí, lixão. Tchau, lixão, sim, cozinho. Obrigado. Eu quero... Tá jogando bem, Pedrinho. Tá arregaçando os caras. Tá jogando bem, tá arrebentando os caras. É, aprendi com você, Caio. Maisinho. Melhorou bastante, Pedrinho. Pô, cão, era pra você estar aqui, ó. Tá vendo? A gente tá até em três. Maisinho, mais pombeia da safe aqui. Cuidado com suas casas. Apaga aí. Não, relaxa, Caiozinho. Tá tranqs. E aí, Xelipe? É Xelipe, né? Esse mesmo? Menino travadeira. Suave? Ó, tamo safe aqui. Não, tá jogando um jeito. Oi? 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 Tô tentando chamar a atenção, véi. Você vai pegar, ô Gabs? Se quiser pode pegar. Não, já tem já. Já tem? Então vamos pegar. Já salto. Tô tentando com... Ai. Vou, vou sim. Fala, Pedrinho. Só vai só cortando, às vezes, Pedrinho. Chamo-se em senhor chefe. Pode deixar. Não vai travar? Arrumou aí? Menino travadeira. Tururururu, tururururu. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Quero achar um inimigo aqui. Oi? Oi? O Zostar é um ponto de lute. Amor. Espera aí que eu tô coçando o olho. Casamento, sábado. Sem ser esse o outro. Olha, tem dois squad trocando ali. Ó um cara ali na frente, ó. Tomou um hit. Olha. Tinha mais um ali pra cima, eu acho, velho. Ah, eu vou deixar a Rambo pra vocês aqui. Pega aí. Pedrinho, eu acho que tinha um cara na sua posição aí. Pedrinho não, Gabriel, perdão. Olha, eu tô viajando. Quase. Ai, ai. Quase. Puta, tem um cara me atirando das costas, velho. Vou precisar da ajuda de vocês. Não. Esse cara tá zoadace, velho. Mata ele. Cadê vocês dois, seus tchola? Malucos sozinhos. Tá pra direita aí, ó. Passou a direita. Passou as costas agora. Ai, ai. Não. Agora tá cerrado, Gabriel. Tá direito. Direita. Atrás, 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 atrás. Foi bom, foi bom, foi bom. Ah, o que me fodeu foi o tiro de AWM, velho. Tiro de AWM que eu tomei ali. Fodeu muito a life. Obrigado pelo jogo, Pedrinho e Gabs. Agora, quem faltou? Ó, Lucão. Cauã. Cadê você, ô, travadeira? Ah, peraí. Deixa eu ver um bagulho, guys. Tem um... Meu irmão tá jogando. Deixa eu ver se vai acabar lá. Pedrinho, já jogamos junto essa. Agora tem que abrir espaço pra outras pessoas, Pedrinho, ó. Vou testar. Agora você espera um pouco. Eu vou jogar com o meu irmão e com a minha cunhada. Hora de jogar com o meu irmão e minha cunhada. Eu vou jogar com o meu irmão e com a minha cunhada, Pedrinho. Chamei o Cauã porque ele não jogou a última. Entendeu? Pra todo mundo jogar. É, todos... Todos ficam juntos. Sim, te chamo sim, Pedrinho. Depois talvez eu jogue um pouquinho de solo. Jogando bastante tempo. Oxe, Elipse, seu viado. Você demorou pra aceitar, viado. Eu vou... Eu vou esperar meu irmão e minha cunhada aqui, ó. Porque eles tão acabando o jogo. Faltam seis. O cacá. Oi. Era só pra saber se o meu fone tava funcionando agora mesmo. Hahaha. Fechou, xeripinho. Ó. Menino travadeira. Assim ficou estádio. Deixei assim. Cabeça na mão. Não, apesar que eu acho que a... Eu vou deixar com... Combinar com o Sutiã. Conta pra menino. Conta pra menino. Mano, eu não consigo arrumar essas danças. Eu acho que tem que ser com o RP, velho. Tipo... Você comprar o passe lá do RP. Pelo menos acho que foi assim que eu ganhei. Beleza. Mil duzentos e noventa e cinco. Dá pra eu pegar o quê? Olha. Essa perda agora é menino travadeira. Pode crer. A fera. Pô, assim ficou legal também, hein? Hum, tentou agora pra eu pegar esse... Esse bonezinho aqui. Na caixa tem uns negócios que eu não gosto aqui, ó. Os bagulhinhos mó feios, mano. Os bagulhões mó zoados aqui nessa caixa. Enquanto isso a gente troca uma ideia Enquanto eles estão terminando o jogo lá Como é que vocês estão? Estão bem? Família tá boa? Tá ótimo Sim Pedrinho Tá jogando bem Pedrinho Parabéns Olha o Cauã mudou a roupinha Tá todo estiloso agora Quem é esse Léo? Sai fora Os caras ficam entrando no grupo assim sem ser chamado O que é isso? Olha o Cauã tá jogando zumbizeira Olha o menino zumbi Vamos ver a roupa que a Gabs tá usando A Gabs tá com roupa de Gabs Essa roupa aqui é a roupa da Gabs Salve noob Tudo bom? Seu mochacho Seu uniforme? Deixa eu ver o do Pedrinho Calcinha colada Calcinha colada Teninho Uma WM tonada Está trevoso então Vamos ver o Tiagueira Como é que tá a roupinha dele A roupinha Tiagueira também Essa aqui eu acho que eu vou adotar pra ser a minha roupinha É difícil ver alguém usando ela Tá ligado? É feriadão, tá coisa linda Sou mesmo minha noiva que tá trabalhando Saudades dela Eu vou adotar pra ser a minha roupinha Saia pro meu boneco novo Mas não tô conseguindo Sabe o que eu queria? Essa máscara aqui Que eu vou mostrar lá na live Pra você Como é que faz pra ver essa porra Pera aí Pera aí que eu não sei como é que faz pra ela ver É Acho que é aqui Isso aqui Preciso de mais um item lendário Vou pegar ela Eu acho que vai ficar muito style Com essa roupinha que eu tô usando O lenço fantasma Moro em São Paulo, noob E o senhor? Qual o azul que você quer, Pedrinho? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul? Galera, pra quem tá chegando agora A gente tá esperando o meu irmão e minha cunhada aqui Tá? Pra jogar No meu inventário? Mas não tem lenço azul Uniforme azul? Que uniforme azul é esse aqui? Jaqueta antirradiação? Tem destes Ah, isso não é difícil de pegar não, Pedrinho Vê só uma entidade presente Trinta conto Acho que é trinta conto Deixa eu ver Oh Oh Bagulho pra ficar mendigando, ó Ah, pede pedra de Natal, pô Natal tá aí, falando, mãe, quero, espera virar a season Esperando meu irmão e minha cunhada, ô Xelipe Estão no game ali ainda Aqui, ó, eu acho que Ó, com esse aqui De 37 reais ali Dá pra você pegar o passe, acho Menino, eu tava dele, esqueci, desculpa Eu votei, eu votei em mim mesmo Seria um bom presidente É, seria um bom presidente Olá, seus lindos maravilhosos Que isso, é um menino gringo esse daí, rapaz Olha só Chegou todo zumbizoso Sem tênis Sem tênis, malandrão Maloqueiraça Nossa, que da hora essa roupa, velho Bonitinha, né E essa aqui, essa aqui é danadinha, cara, ó lá Olha essa roupa Essa aqui é feia pra cacete Essa aqui, ó Essa aqui também é feia pra cacete Aqui, ó Cacá pra um país com mais lives e jogos Exatamente Essa daí seria a minha coisa pra... Ah, Cacá tá falando que você não baixou o mapa Opa, você iniciou o celular? Espera aí Vou baixar já Oi, Gabs Saudade de vocês Não vejo a hora de chegar sábado que vem Estaremos todos juntos Bom, sabadão, hein Ô, Cacá, deixa eu te falar Você dá carona pra minha mãe? Please? Opa, mesmo esquema lá? Mesmo esquema de sempre É, aí Porque o Paulinho vai querer ir na feira, etc e tal A galera da live já tá até sabendo Como que vai ser o nosso casamento aqui, ó É nóis Que legal, mano Ih, não tô conseguindo baixar o mapa Relaxa, sempre é essa, Cacá Vocês são prioridade Tá bom, tá bom Você vai colar no casamento, ô travadeira? Vai chegar aqui batendo cabeça Fala aí Olha lá, hein, Cauã Tá jogando comigo e com meu irmão e minha cunhada, hein Ó a responsa Responda Terminada, rapaz Falei duro do dois, beleza, mano? Seja bem-vindo, meu querido O único que sabe jogar aqui é o Caio Mentira, não sei não Não sei jogar não A gente só coloca o outro na frente pra morrer antes Não, eu não sei jogar não A galera da live sabe, eu sou ruim Tá 90%, rapaz Sim, senhora Você é ruim de tão bom Mano, eu quero muito ficar bom nesse jogo Tipo, jogar campeonato e isso, caramba, tá ligado? Porque eu jogo isso aqui tem um mês, véi Eu acho que dá pra jogar campeonato Fala, Eduardo O que foi que você mandou um Caio Mandou uns bagulho Ganhei com o menino Travadeira, né Menino Travadeira Mito Ih, tá a primeira pessoa Ah, foda-me, tá aqui o primeiro Vou perguntar pra ele, você pode ir Caiozinho, Gabs, pode ser primeira pessoa Ou vocês querem que eu coloque a terceira Não, bora Não, Free Fire eu não jogo não, Eduardo Eu não gosto do jogo, véi Você que manda Oh, lá, lá Pô, fiquei sozinho no Mali com a galera da live aqui Cacá, 18 kills in Tá? Tá louco Dezoito? Dezoito kills in Foi um jogo, foi um jogo intenso Por isso que eu tava tomando tiro dos dois lados Daí fala que é ruim, mas eu sou ruim, véi Eu sou ruim Tá, é, dezoito E se eu tivesse uma Uma lança granada Eu matava dezoito As ideias Vou cair no lugar meio Meio longe pra Pra nós ficar de boa Você que manda Porque bootcamp vai cair Muita gente Vai ser muita treta Ela não quer comprar, Pedrinho? Ah, eu, ó Tio Cacá tentou te ajudar Pra você conseguir a roupinha Porque a season acaba dia dezoito Aí depois acho que essa roupinha Nem vai ter mais Tentei te ajudar, Pedrinho Fala pra ela ver a live E me dar umas risadas com a gente Quem sabe ela gosta aí E compra pra você Falei durdo 2 Perguntou do Free Fire aí Eu falei que No rugo No rugo Free Fire Achei ruim Novamente Nada conta quem joga, viu galera Eu achei ruim Ela não gosta de jogo de tiro? Aí É, se ela não gosta Ela não vai te ajudar, né Pedrinho? Infelizmente Ó, a Gabi A Gabi, ó A minha cunhada, véi Ela manja dos comandos aqui Né não, Gabi? A Gabi é só Os comandinhos monstros Ó, tem um K2 aqui também Eu jogo com a Gabi até É, meu boneco até Ficou a vontade de mandar O I Got Supplies também Olá, hein Vamos ganhar essa aqui Pra colocar no YouTube Lá depois Jogando com a família Tô com uma Tem uma I-94 Você quer K? Oi? Tem uma I-94 aqui Não sei se você quer Eu, me 94? Qual? É, a Win A Win-94 Ah, não, 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 não Não, é a 12 Pô, pô, cá Pô, cá Beleza Jogando com a família E sem travar Tá vendo, xeripe É isso aí, rapaz Xeripe não Travadeira, né Você falou que não quer Que eu te chamar de xeripe Ele tá trabalhando Hoje, você acredita? Por que que Free Fire Tá em primeiro E PUBG em quinto? O Noob Deve ser porque O... Não é muita gente Que tem celular Que aguenta o PUBG E aí... Tá destruindo a impressora Não, eu já destruí O Tony? Não, ele... A gente ia ter uma corteio Meio da noite Com barulho Ele deu uma impressora no chão Ele tá acabando de destruir Agora Ei, Barito Se tiver lugar Pode sim, cara Hum, e agora, hein QBU ou car? QBU ou car? Car, foda-se Uma QBU aqui em cima, ó É bem boa Gabs, cair Cauãzinho Tem aí? Aqui, ó Eu tenho suprimentos Ela é uma sniper com... Tem bullets Uma mira 6 Uma mira 6? Aí Se eu não for usar Tô aceitando Assim, sem querer mendigar Mãe que não tava, né Mas já mendigando Não gosta mais da VSS também? Não gosto A QBU é boa pra caramba É bem boa Ó, guys O avião passou por cima Bootcamp Certeza que tem gente Deve ter bastante gente Ali em Painan também Então fiquem ligeiros Tá bom O drop caiu pra 25 Ah, o gatinho Opa Fat finger Desculpa aí, galera O que, Pedrinho? O que você falou, Pedrinho? Desculpa O meu nick, Ribarito É KKYEZ Oi, KK É, ela não vem com mira, né? Não Não, não Não, não fica o puto não Eu sou bonzinho, Pedrinho Tá ligado? Sabe o KK É paz e amor? O K.O. tá 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 em choque? Tá falando nada Tá acontecendo E aí, Gabs? Cadê você? A internet caiu A internet caiu? O G.O. tá ali já atrás da gente Cadê você? Aqui, velho Caralho, que susto Calma aí, tamo chegando Tenta se esconder Caralho, você tá muito longe, velho Deixa, deixa Obrigado, Gabs Opa O que aconteceu? Você pergou a vida dele Não, eu já joguei no chão Cadê? Aqui, lindo Pega aqui, ó Thanks Eu tô andando Vamos tentar chegar lá no K.O.A. Bora Porque tem squad com ele lá Bora Ribarito É KK Dois K Y E Z Af, no YouTube Meu comentário não tava chegando Por que, Jean? Jeans, quer dizer Jean, não Jeans Jeans Estamos chegando, calazinho Bora, bora Agora eu tô empolgado jogando em família aqui Tô, eu, meu irmão e minha cunhada Aí, coisa linda Bora Isso, desse jeito que o Pedrinho escreveu aí Pra quem perguntou o meu nick Tá aí Cadê o squad que tava em você? Eu tenho suplais Eu tenho suplais Mais ou menos ali Do lado dos outros Então vamos lá Cobrar eles Quem mandou Rapaz Não é rushando atrás do meu amigo não Seu vagabundo Temos amigos dele ainda O cara veio seco atrás de você, velho Manja Não, não É tudo minúsculo É igual o... Escreve de novo, Pedrinho Por favor, pra eles Vai aparecer na tela aí, guys Tem gente aí, Cacá? Não, não É o FES Só pra avisar que a gente tá chegando Fetch Finger Fetch Finger é doideira Always happens É assim, exatamente assim Obrigado, Jeans Obrigado, Pedrinho Tirou as suas costas Eu pensei em atirar Nossa Senhora Esse squad aqui Deu mole e cai duro É o nome do squad Deu mole e cai duro Tem mais gente aí Aí sim, Cacá Que isso Não dá nem chance Eu acho que velho mesmo Não tá travando não Opa Não tá travando não O travadeiro aí É coisa linda, hein Aí dá até pra eu te chamar De Xelipe de novo Xelipe cheirador de parede Opa Tem mais gente aqui Tem? Tô voltando O Gabs não dá nem O Gabs não dá nem chance Opa Tem mais gente aqui Tem mais não Acabou A voz do meu irmão é parecida com a minha Tá vendo? Tá bom Oi? Opa Aqui na Ó Flare pra O Gabs Eu tô jogando com o meu irmão e minha cunhada agora Agora não sei quando eu vou jogar de novo Joguei bastante jogos com Com vocês hoje Não Enfim Tô brincando de pular aqui Tô brincando de pular aqui Tô brincando de pular aqui Tô brincando de se eu acho Algum inimigo O bom é quando você joga assim Depois você vai jogar a terceira pessoa Parece que fica muito fácil Mas uma coisa que eu não gostei Foi pra dirigir o carro É Dirigir o carro é É igual Forza É tenso mesmo O problema é sair do carro pra atirar nos outros Tem uma 4x aqui Se alguém quiser Tô olhando Obrigado Tô com uma 2x pra quem quiser Cadê as feras? Chega com nós Derrubou dano? Ah, mas você caiu Foi caindo Ah, tá Tem um barco aqui pra nós atravessar E eu acho que vai ter gente logo depois do rio, viu? Tenor, tô jogando com a minha família, mano High man High galactic war O var Galactic var Depois desse high aí, mano Eu vou mandar um galactic var Não tem ninguém Tá chegando, amor Tá O gráfico tá no mais baixo aqui, ó Jeans É do iOS, velho Fica bonitinho, né? Não mais que ele esteja no mais básico Se bobear, pode ter gente logo depois que a gente cruzar o rio, viu? Clã Beleza Vai de barco Não, de barco, de barco Não, pra virar pra trás é só Agora quem tá todo mundo avisa Tá, eu já tô dentro É só 180, Gabi Que é o... E esse barco aqui não vira? Ó Ó Vamos de ré mesmo Foda-se Maluco, se dirigir carro aqui já é difícil Barco então, rapaz Salve, semirinha Suave Na nave Tá entregue, galera Pronto Eu não desci lá do outro lado Porque tinha... Jogaram um flare ali por acima, velho Pode ter gente naquela FF Desculpa FF Valeu Vou tomar mais cuidado aqui Não acontece, cara Galera que viu minha nave aí tá acostumado Já vira e mexe, eu tô passando pra... Aqui parece que tá... Tá closet É, padrão, né? Fizer matinho? É O menininho que fica... Que acha que são as cobrinhas Fica deitado no mato Perdi uns 90 jogos hoje assim Essas feras Antenor Eu tô jogando com a galera aqui, mano Eu não sei se eu vou jogar com... Com o Viver hoje Mas joguei bastante já Mas fica ligeiro aí Que coisa Joga com o C5 Vai fechar Fechou pra lá, né? Porque perto da gente aí Seja e nunca fecha Você quer jogar comigo e com o meu irmão, Pedirinho? Meu irmão joga melhor que eu, velho Eu... Não é não, Kaká? Não, eu tô longe disso Tenho provas concretas Gravadas que não Joga com um de cada vez Antenor, então Eu tava jogando com a galera toda, velho Eu joguei... Puta, acho que uns 10 jogos hoje Com o Viver, mano Que porra, velho Eu tenho supras Me dá um presente de Natal Porra, Pedirinho Seu presente de Natal é assistir eu Jogar pelo céu Peraí Jogar pelo céu, né? Eu dei uma de toques E jogar pelo PC também Não jogo pelo celular, Marcão Não jogo pelo PC, não, velho Caralho, não estamos vendo ninguém nesse jogo Mano, tu bota o link da squad Não, Antenor Eu não vou jogar com o Viver agora, velho Já joguei hoje, já Opa, tem gente na minha frente aqui Tem gente na minha frente aqui, guys Vamos lá Chegando Esse palio tá na pedra ali, acho Eu vou abrir pra pegar ele Tava pra... Tava pra... Tava aqui, ó A hora que eu vi Ele tava ali Não tá mais aí não, Cacá? Ah, não acredito Tá deitado, ele me apagou Fiz Vou assistir vocês Vou dar uma... Tá fechou pro... Fechou pro meio do nada ali, velho Não, Antenor, não pode ser mal-educado, velho Opa, opa, squad na minha frente Me ajuda aqui, me ajuda aqui Ele tá pra 240 me rushando Cima de mim, cima de mim, cima de mim Tá em cima de mim Tá vindo pra cá, Gabs Tô levando Esse também Aí, empagou Tô levando Ah, ab уров !! Tô 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 Fechou pro meio do nada! Babac Tô Ab dam Tô 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 O que rapaz que é de Caracatica, meu irmão? De Caracatica. De Caracatica, meu irmão. Boa Gabs, boa Cauê, Cauã, eu vou jogar um smoke pra vocês aí, velho. Caracatica. Não, não. Joguei smokei. Usar smokei, Cauãzinho. Não, não joga o Free Fire não, Tenor. Não, não gosto. Sete segundos, velho. Vai tomar uma vanha. Nossa, velho, tem um cara aqui do lado. Então, tem um daí do lado. Eu tenho suprimentos. Boa. Não falta que eu não tenha mais cura. E agora? Minha faixa que eu tinha feito isso. Eita porra. Olha a patinha dele. Ai que gostoso. Tá bem gostoso. Nossa. Olha a minha milha como puxou, velho. Do nada. Eu bati o outro dedo. É, foi pro lado. A tela do celular deve tá meio suja. Mas não tem problema, guys. Foi bom, foi bom, foi bom. A tela do celular deve tá meio suja, tá ligado? A hora que eu abri a mira puxou pro lado. Não, foi quase não. Minha mira abriu torta ali, guys. Quer ir terceira pessoa, Gabs e Kaká? Quanto faz? Tá bom. Espera vocês ficarem ready. Te mandei meu presente de Natal. Esse Pedrinho. Esse Pedrinho. Pedrinho, eu não tenho dinheiro não. Você acha que eu sou rico, Pedrinho? Pedrinho, eu tô casando e vou ser pai, velho. Você acha que eu tenho dinheiro, mano? Não tenho dinheiro não, bicho. Tchuru, 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 tchuru. Tchuru, tchuru. Tchuru. Obrigado, Pedrito. Oi. Você tá com fone? Do celular mesmo. Mas do fone de ouvido assim você tá usando? Sim, sim. É o do celular. É o do celular. Isso. São aqueles pequenininhos, né? Ou aquele grandão. O pequenininho. E aí, Fer? Seja bem-vindo, mano. Mas depois, na hora que eu conseguir comprar outro monitor, aí eu vou usar o do computador. Mas... Não sei, isso aí é sensacional. É, que aí fica bem abafado, né? Que às vezes passa uns carros aqui na rua e não consigo escutar nada. O jogo vai ser ossada. Tá travando, Fer? Puta, mano. Pode ser sem internet, velho. Filho, sai daí. Papai não gosta que você fica aí perto dos fios. Bola sendo bola. Filho, não. Sai daí. Guaxininho, mano. Amigo é exento pra porra. Parece a mãe dele. Igualzinha a mãe dele. Foi? Na Rê, não. A Rê tá trabalhando, é isso? Ah, tá bom. Aqui é tiro, hein? Porrada e bombs. Aí tá bom, né? Shot... Ó, eu vou cair ali pra trás aqui, ó. Cês viram que caíram um cara ali atrás e um pra direita, né? Fechou. Bora. Na hora que eu vou meter bala. Beleza, eu entrei numa casa... Não? Acho que o carrozinho caiu depois. E... Pegou a mãe. Cadê esse barra? Prodeiteu vagabundo e ele conseguiu cair pra dentro do bagulho. Minha net caiu de novo, eu te dedico lá nas peças pra que você já... Meu Deus, que internet bonita vai lá. Acontece. É você, eles tirem aí? Fui eu. Ah? Deixa eu... O carinha tá aqui pertinho. Tem colete e dois. Tem um monte de coisa nesse galpão que eu tô aqui, viu? Só não tem mira. Ah, caralho. Ah, caralho. Tô tentando voltar aí, Gabs. Tá na janezinha, na verdade. Tá com mira, Gabs. Não vou embora. Tá em cima de mim aqui, Kaká. Tá em cima de mim aqui, Kaká. Fui... Ih... Não vai embora. Estou tentando rebolar com o cara aqui. Caralho! Qual que é a tua? Está aqui em cima esse porra. Uma hora você vai ter que descer, viado. É, ele joga pra caramba. É tudo... Quanto tempo você joga jogo de tiro, lindão? Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô concentradinho. Tá ouvindo. Legal, arrepia aí. Oi? Não, então quanto tempo que eu jogo tiro de jogo, você falou, Cacá? É. Puta, velho. Descontar o CS... 14 anos? 14 anos. O que? Você tá tudo desativado pra escutar com você. Ah, então vem cá, espera aqui. É o tempo pra caramba, hein? Ah, é. Deixa eu tirar aqui. Pô, vamos fazer uma sala aqui. Como é que tá ali, né? Porra. Porra. Você mudou a sua foto do perfil aí, Nutelinha? Mudei, Nuts. Será que eu mudo no... No Facebook? Já mudei aqui também. Porra, meu boneco quebrou a perna na escada, o que que é isso? O lugarzinho que eu tô aqui é ruim, viu? Não é bom, não. Mira ali, né? Mira? Onde? Tá esquerdo. Ah, não. Tem uma mira ali. O cara morreu e ninguém foi ajudar ele, não? Que isso, rapaziada? Conheço, acho ruim pra caramba, Nutelinha. Não gosto não. O que? Criar sala, personalidade. Criar sala só para ir, rolo... Ah, mas dá. Como é que tem isso? Você podia criar outra. É que eu tô esperando ter mais gente, né? Porque senão, tipo, sei lá, fica com uma galera que... Não fica com muita gente, tá ligado? Não, não tem muita gente, não. Mano, tem mais gente aqui, não é possível. Porque já tem acabada a galera de bootcamp. Sim ou não, Ribarito? O que? Fala aí, fala aí. Ei, ei, ei. Pera aí, fala de novo, velho. Que não apareceu aqui pra mim, não. Ou pelo menos eu não li. O que você perguntou? Ganhar pra nós, hein, guys. Fazer o possível aqui. Joga com a gente. Então, Ribarito, eu tava jogando com a galera já. Agora eu tô jogando com a minha família, né, mano? Jogando com a minha família, né, viu? Jogou um jogo de terror na escola? Não teria. Cuidado, isso aí é perigoso. Eu odeio essa mira, mano. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Tá no Face, mano. Tá no Face, na Twitch, no Instagram. No Instagram, no Instagram não. No YouTube. O YouTube tá acompanhando aqui. Tá no negócio todo. Oi, Gabs. Conhas. É que você chegou agora? Ah, desculpa, Ribarito. Então, eu joguei com a galera. Mano, eu joguei bastante jogo com a galera, na real. Aí, agora eu vou jogar com a minha família. Família E, família A. Família. Oi. É, se você colocar KYZ, acha, velho. Em vez de ser KKYZ, é KYZ só. Vou mudar depois de deixar KK. Ó, Redzone. Vai dar aquele tchan. O povo brasileiro. E aí, Gugalupe BR. Tudo bem, mano? Seja bem-vindo, meu querido. Sussa na maciota. É, eu não gosto dessas brincadeiras de terror, não, Nutaninha. Eu não sou fã dessas brincadeiras, não. Nunca gostei. Essas coisas de ficar brincando com o espírito, essas paradas aí, nunca... KK nunca gostou. Jogo demais? Jogo nada, caluzinho. O melhor de cara é que ele fala dele, não consigo acusar. É legal. É, lógico. Bora ganhar. Tem que, né... Vingar meus familiares aqui. Mataram meus familiares, rapaz. Aí o sangue sobe. Aí ficou pistola. Aí ficou pistola. Sem que já passaram aqui. Se já passaram aqui, tem gente em ruínas. E pá! Pai, eu não sou filho de Cacá, né? Acho que é o único. E Cacá e Cacá, né? É, eu tinha o Cacá, né? O jogo tá muito, muito parado. Começa a ficar com... Opa! Achei o que eu queria aqui. Começa a ficar muito... Muito, entendeu? Tchururu. Se eu for daqui a pouco pegar um carro e sair passeando por aí pra ver se aparece alguém. Vou nesse drop, clã. É agora. É agora. É agora, cadê? Vai dropar daqui a pouco. Faz um cocôzinho aí, filho. Opa, tem um flare ali. Vou jogar assim, né? Oxi! Porra, coqueiro! Sai daí, meu! Senti o cheiro? Senti o cheiro? O que você disse? Ah, mano! Tô conseguindo fazer umas proezas com esse carro aí, rapaziada. Não sigam meu exemplo na questão de direção. Na gameplay de andar, correr, atirar, pode fazer... Pode se inspirar em mim agora, mano. Pode dirigir e esquece. Pode deixar pelo menos uma... 4x, vai. Só com essa 2x aqui... E nada é a mesma coisa. 4x... 6x, vai. 6x, vai. 6x, vai. 6x, 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 6x. Não! Pô, velho, jogo... Você jogava maldoso comigo, mano. Não dá uma mira, tá ligado? Não, não se inspire em mim não, jeans. Porra, como pilotar o carro, velho. No chances. Já vim gente da... Tem gente ali. O barco pode se inspirar. Oi? No barco pode se inspirar. Dirige direitinho. É, o barco foi. Agora no carro, rapaz. Eu e Schumacher tamo ali, ó. Paul Walker também. Tamo tudo junto. Ai, me nota, mano. Não dá alguém novo. Nossa, vai nem ver. Vou, ó. Que moção dele, ó. Para viver. Sou humble. Carerá. Pica de las galáxias. Olha que subidinha vagabunda. Ai, você quer ver, ó. Se liga. Eu vou atravessar aqui. Vou subir lá. Se eu conseguir sem morrer. Ai a safe vai fechar pra cá. Por quê? Porque aí eu já estaria na safe. E esse jogo não gosta quando eu fico na safe. Eu não tô vendo ninguém, velho. Nossa, mano. Olha que a galera se achar. Mas vai ser um pagode. Vai ser tudo de uma vez, certeza. Vai ser tudo de uma vez. Certeza. Desde quando você tá gravando um gameplay. Mano, parece que você tá falando dentro de um pote, velho. Desde quando você tá gravando um gameplay. Melhorou? Ah, agora sim. Faz... Mano, deve ter um mês, velho. Eu comecei a jogar. Aí eu joguei acho que uma semana sem gravar e... Depois eu comecei a gravar. Vou me arriscar. Os caras tão do outro lado do Rio. Eles vão ter que vir pra cá. Ué. Estranho isso aí, rapaz. Caramba, eu tô lá pra baixo, velho. O que eu não gosto é que eu fico muito exposto, tá ligado? É. O que eu não gosto é que eu fico muito exposto, tá ligado? Estarmos aqui assim. Então. Tem dois jeitos aqui ali, ali. Pipoca? Ah, é doce? É. Ah, beleza. É o Matrix agora. É salvado? Aquele outro é salvado ou é doce? Ah, é salvado ou é doce? Eu quero pipoca. Ó, Bicorne. Vocês vão ter que vir pra cá, seus jeitos. Se não, vocês vão morrer pra... Uma hora eles vão ter que sair. Não tem como comer polvilho doce. É a coisa mais linda do mundo. Polvilho doce? É, mãe. Caí, eu gosto só de polvilho doce. É, eu também curto. Eu espero comer um polvilho salgado. Aí coloco um polvilho doce na boca. Nossa senhora, eu quero morrer. Ah, é foda, Ana. Que aí você vai na esperança... De ser salvado. Sim. Olha. 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 Que aí, cara. Ai, vocês são ruim de tiro, hein, velho. Meu Deus. Ai, vocês são ruim de tiro, hein, velho. Meu Deus. Não falei que era o cara que encontrasse sem encontrar todo mundo? Cê é louco ou bicho? Já sabe que ele mira pro lado e a bala acerta no cara ainda. Se o Caio ganhar sozinho, eu dou bem pra ele, velho. Tinha mais dois velho, tinha mais um na real. Cu. Chewbacca. Não, eu tinha que chewbacca, eu tinha que ruxar esse porque senão eu ia tomar das costas. Achei que tava três deitado, velho. O que acontece? Nas best families. Pipipipipipipipipi. Podia houver um item lendário na caixa, né? Só pra eu ganhar outra mascarazinha. Seria tão legal! O que é isso? Vamos lá, vamos lá em clã, vamos matar os inimigos. O avião vai passar ali, deixa eu ver uma agulha. Vocês querem cair em um lugar mais suces, demorou, vamos cair então, o avião vai passar aqui, a gente cai pra cá. Oh, também quero, tô indo aí. Eu vou mesmo, hein, vou perguntar pra rei que hora que ela vai sair do trabalho, que eu vou aí. Deixa eu perguntar pra ela, se ela quer ir aí, peraí. Olha o meu aviãozinho! A butterfly, a butterfly. Olá Julieta, tudo bem? Tudo bem! E aí, travadeira? Oi T7! Oi T7! Tudo bem, maravilhosamente bem. Obrigado por perguntar. Tá travando ainda, mano? Então... Você tá com aquele GFX Tool? Se tiver, velho, tiver travando, mano, te aconselho a baixar o light. E é isso aí. E aí, Thomas de Jesus 4, tudo bem, mano? Suave na nave? Ó, tem gente com a gente também, tá vendo ali na frente, ó? Os meninos! Os meninos! Os meninos! A gente vai fazer assim, a gente cai nessa casinha... Eles estão em 3, a gente tá em 4. A gente pega 4 armas e mata eles. Uh, Corinthians! Já tem gente atirando, né? Os caras caíram ali e pistola. É um bom plano, Senache, travadeira. Agora sim! O plano? Ok. Agora eu não sei vocês, mas... Weapon? Zero. Olha, rolou uma ump aqui. Escolhe uma das duas sem ficar. Boa, boa. Aí é nóis. Mano, eu já tô... Eu tô jump aqui. Cadê bala jump? Preciso de balas. Agora, vamo nóis. Vou cobrar esses malucos. Boa, Caê. Poucas ideias. Mata esse bot aí, clã. É, matamos o bot. Tem uma AK aqui. Alguém quer? Eu posso cá. Obrigado. Com a AK eu dropo a ump. Tem arma já, Gabs? Tem uma doze que você bateu. Não, eu dropo pra você. Vem cá, vem cá, vem cá. Tó. Quer a tampa? Tó, tô, tô, tô. Tó, tô, tô, tô. Pega aí. Cacá, tô chegando, Cacá! Só estou sem miras, clã, mas... Vamos confiar no coração das cartas. O que é isso? Essa doze não tá atirando de doze de longe, sim, rapaz? Os inimigos estão em frente. Os caras estão lá nas ruínas, né? Apesar que vocês me deem um cover. Cover me. Já deitei um, clã. Boa! Dois, clã. Cover me, cover me. Falou, squad dos caras. Aquele abraço. Boa, clã. Boa. Quando eu digo que tu joga de marcha... É rico, né, cara? Nã, nã, nã. Gabi, você tem silenciador. Tem o bagulho todo aqui pra você, nesse loot. Dominamos, clã. É isso aí. A gente te mostra como é que faz. Você viu? O plano foi... Foi um sucesso. Vamos dropar lá, pegar a arma e matar os caras. O que aconteceu? Dropamos lá, pegamos a arma e matamos os caras. Eu tenho suprimentos. Não. Aqui dentro tem bastante coisa, viu, Gabi? Tem silenciador de fuzil de assalto aqui, ó. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Caio. Oi. Você tá com que colete? Tô colete dois. Vem cá que eu tenho três pra você. Pode pegar, pô. Dá um recado aí. Tu carrega o time nas costas? Então eu vou. Que nada, rapaz. Olha lá, ó. Tá vendo? Minha cunhada é o bicho. Fala aí, Gabi. Ninguém segura. Pô, tô atirando de você, velho. Pera aí. Se liga, maluco. Você vai atirando no meu amigo não, caralho. Tá louco? Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Coloquei mais aí. Eu tenho suprimentos. Tem outro. Tem mais? Acabou. Tem outro. Tem mais? Acabou. Isso daí significa que você tá ligada no jogo, tá ligado? Eu tenho suprimentos. Tô indo, tô indo. Morreu direto, Cacau? Tava engatinhando. Oi? Ele tava engatinhando ou você matou ele e ele morreu direto? Eu acho que o clã todo já foi, né? Sim, sim. O safe está vindo, clã. Mas essa primeira não dói, então tá de boa. Toma cá, eu vou jogar. Tá aqui no chão, eu vou jogar. Pera aí. Partiu Mandela. Uhul. Corinthians. Rapaziada, eu vou falar que a gente tá bem, viu? Matei a primeira no vídeo. Matei a primeira o quê? Matei a primeira na live. Ai sim, hein? Isso significa que o senhor não é mais... BV. Bala Virgem. Bala Virgem? É. Bala Virgem. Ai, ai. Gostou, né? Ô, pode aí mesmo. Ô, cês tão com que arma aí? Pera aí, vamos conversar aqui. Que arma que cês tão? BSS. Cês tão com uma vecta. Ó, então pega aqui, Cacá. Pra você aqui, ó. Alguém tá com bala de 762? Então, todas essas 762 eu vou deixar aqui. Vai que a gente brota uma car, né? Nunca se sabe. Ah, nós que tá, Cacá. Ô, pode aí mesmo, cê arretopar? Não entendi, Lino. Cê arretopar, a gente pode aí? Pode, com a vontade, pô. Fechou, então. Hoje vai ter cinema dos Brods. Fechou. A gente vê um filminho junto, faço pipoca aqui. Aí sim, pipoca com manteiga, de acordo com a Gabs. Hehehehe. Sim, pipoca com manteiga. Ou é estilo cinema, que eu nem tenho. Fala aí, Gabs. Eu tenho suprimentos. Hehehe. Meu gráfico, Filipinho, ó. Vou deixar aberto aí rapidinho pra vocês verem. Ó, pá. Pra vocês que não acreditam. Suave e extremo colorido. E é isso aí. Opa! Tô indo, rapaz. Sentiu o cheiro. Parece um cachorro louco aqui atrás dos caras. Olha lá, ó. De cap. É porque o meu é iOS, Filipinho. Só parece The Androider. Hehehehe. O T-Camp é o Rio de Janeiro da Sam Rock. Mataram o amigo desse cara que eu matei, viu. Que ele tinha agachado. E aí depois ele caiu de... Eu quero do meu lado aqui. Ah, maluco. Me respeita, rapaz. Já deitou ali na frente de ação. Eu sou rico? Infelizmente não. Queria muito ser, viu. Mas não sou. A safe tá fechando, né? Vai levantar seu amigo. Não, rapaz. Sai fora, maluco. Sim, a safe tá fechando, Kaká. Tinha gente pra dentro de bootcamp. Thomas de Jesus 4. Meu celular é um iPhone 8 Plus. Fala assim porque eu sou gringo, tá ligado? Isso aí é do... South Park. É do South Park. Cocôzinho. E aí, Rafaelzinho. Tudo tranquilo, meu lindo. E você? Como está? Nessa tarde quase noite de quinta-feira, feriado. Bicho louco. Mil tutas, mil tretas. Um, dois, três, quatro. É nóis que tá. Agora eu vou parar aqui só pra usar uma drugs. Opa. Fui só usar a drugs aqui e achei um colete três. Só pra... Pedrinho, tá fechado, Pedrinho. A gente tá aqui jogando todo mundo junto aqui, ó. Tá vendo? Tá todo mundo na amizade aqui, ó. Entendeu? Eu acho que eu vi... Opa, enemy spotted, rapaziada. Uuuuh, rapaz! Mas não vai pra lugar nenhum, não. Não vai pegar o cair de costa, não. Ele tem o irmão dele aqui. Pode pegar o lute aqui, Cacá, se quiser. Ô, lindos, nem vi, cara. Aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Pode pegar o lute seu? Não, pega aqui. Eu já tô buendo aqui, já. Tem um colete... Ah, pega então. Então pega então. Vou pegar, Gabs. Biavontes. É a Rebeck fazer, cara. A Re também faz vozinha. A Re também faz vozinha também. É que a gente é aquele... É aquele casal bem boiola que fica... Ô, eu tenho silenciador aqui, se alguém quiser. É que a gente é aquele casal bem boiola, sabe? De sniper? De sniper? Não, de sniper não tem. De sniper não tinha. Opa, a droga tá aqui na frente, hein. Enemy spotted. Tá ali pra 95, o clã. Vamo, Gabs. Fatiou. Passou. Quando uso máscara de gás, eu... Se jogar uma granada de fumaça, eu consigo enxergar? Não tem nada a ver, Macau. Não, não tem nada a ver. Te enganaram, Cacá? Quem que foi que eu vou atrás, eu vou matar. Tô usando máscara de gás aqui, achando que era o Paquitão que ia ver através da fumaça. Não. Tomou uma criança inocente que foi enganado. Ó, tão lá ainda, hein. Tão lá ainda. Tem vaga pra próxima, Galaxi? Tá fechado por enquanto, meu lindo. Tô jogando com a família. Ó, esses caras que a tiara tava ali pra E, barra 75, hein, clã. Beleza. Qual gráfico? Rafaelzinho, eu jogo com... Ele... Tudo no baixo lá, suave, acho que é, sei lá. E extremo. E colorido. Ó, vou abrir aqui rapidinho pra você ver, ó. Suave, extremo, colorido. Uma coisa que eu acho muito engraçada naquela música Din Din Din, da Loli Meila, que no começo eu achava que tava falando de dinheiro. Pra mim ela tá falando do Tim Controle é assim. Tá ligado? Vocês não acham? Tim, 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 Tim Controle é assim. É essa, né? A Gabs, a Gabs tá querendo treta lá, ó. A Gabs tá procurando um encrenca. Achou. Achou encrenca. Achou? Não? Ó, meu Deus. Sim, é da minha família, Galaxi. Meu irmão e minha cunhada. E aí, JHBR, tudo bem? Dica pra vocês, galera. Quando vocês tiverem subindo montanha, sobe pulando. Sabe aí que foi vocês que jogaram? Filha da puta, tá deitado, né? Ah, achei. Tem dois comigo aqui, guys. Eles tão na parte de cima. Tá embaixo. Mata ele, tá do outro lado da pedra. Tem que matar ele. Tem que matar ele. Vem rápido. Ele foi levantar o amigo dele. Cadê vocês? Vocês dois? Vocês tão no ar? Ó, Cauã. Ele tá na pedra da minha frente. Atrás de você, velho. É esse aí mesmo. Vamos tentar fazer barra. Tem kit lindão. Tem, tem, tem. Tá vindo, tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Opa. Você tinha que ter matado ele, cacá. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Matei ele, matei ele. Relaxa, relaxa, relaxa. Valeu, valeu, valeu. Acontece, acontece, acontece. Acontece nas best families. John, é KKYZ, mas eu tô jogando com a minha família, mano. Fala, Donias. Tudo bem? Quem quiser adicionar, fica à vontade aí. Pode adicionar que eu vou adicionando que sou o cara adicionadeiro. Jogue cinco partidas na categoria A. Eu nem sei que categoria é essa. Oi? Oi? Quer jogar no deserto? Aí sim. Agora a Gabi falou minha língua. É o mapa que eu mais gosto, velho. Não adianta. Sério, você gosta? Yes, baby. É o mapa que eu mais gosto. Acho que esse flare aqui na mão não tá dando certo. Deixa eu pegar aqui, ó. Policlota, só policlota, tá ali. Caiu, Rafaelzinho. Fugideira, não. Uma besta? Não. Caiu, como que tu consegue fazer essa voz, velho? É... São muitos anos de treinamento. Qual é o meu nome no jogo? Aí, ó. Tá aí na tela aí, viado. Da menininha que tá girando, ó. Uh! Corinthians. Tô vendo a arminha aqui. Que arminha que eu fico. Pra ver a pose dela. Vou ver a pose dela, velho. O Cauã... O Cauã é um primo distante. Mas o Caê é meu irmão, e a Gabi é minha cunhada. A Gabi está até pulando Porque ela ficou feliz Eu vou fazer uma dancinha Dou skin pra mim Olha os outros Vocês acham que eu sou rico Galeria, sou rico não Baila teu corpo pra alegria, Macarena Quando quiser, Gabi Ah, já bota eu? Sim, baby E a rei deve ter dormido no trabalho Ou ela foi Chegou lá e ela teve que entrar na sala Ela falou que o final do ano é foda O final do ano parece bastante E sabe o que é muito triste? O cheiro está meio zoado ainda Hoje ela pegou uma metástase Metástase é quando o câncer toma conta do corpo todo Começa a corroer tudo Aí ela falou que estava muito fingido Boa sorte, Galaxy Vai lá e arrebenta, meu querido Mata todo mundo, hein Fatiou, passou Oxi Oxi, não Clã Alô Clã Caí, Gabs Vamos voltar pro lobby Volta pro lobby O bagulho veio de uma perrada Volta pro lobby Volta pro lobby Isso aí Volta pro lobby Que bagulho zoado Coloquei só miramito e veio esse mapa, rapaz Mas então Ah, eu estava falando com o Caí, né Esqueci O que você estava falando da Rê? Aí hoje pegou o que? Aí ela pegou a metástase Aí tipo, ela falou que estava osso Ela até quer dar uma respirada pra não gorfar Então, eu falei o que é muito triste É que ela falou Tipo, no fim do ano Tem muito suicídio, velho Oxi, sério? A gente fosse mais acidente de carro Não, também Mas tem muito suicídio Nossa, jura, mano? É, então Ela falou que é muito osso, velho Cauã Ó o Cauã Cauã tá comendo ranho, Cauã Cauã tá comendo ranho Tá chovendo Tá chovendo? Cheio do cacinho do gato, né O Fernando tem que tocar É Sabe quem vai tocar? Você Isso aí, né É isso aí que tá acontecendo Cauã deve estar dentro do jogo, lá, perdido Deve estar nem sabendo o que tá acontecendo Tá falando com o Nath Falou Ô, tio Cacá Caí Gabi Cadê vocês? Ah, acho que eu caí Ah lá, voltou Ah lá, voltou Cauã Mano, tu tá aparecendo aqui que eu tô sozinho Não tô com nenhum squad É pra você voltar pra sala Porque não foi Miramar Volte para a sala Se for ao Miramar? Não, volte para a sala De sair do jogo Falou Galaxy Beijo Qual roupa? De 1.200? Qual? Baterista? Ah, escaladora É É de baterista É bem legal também, né Matheus Oficial BR Oi Oi, olha só Matheus Tudo bem com você, rapaz? A macaca deve ter acordado Deixa eu ver Obrigada Fui Fui Tchau E aí Fui Opa, tem um navio aqui Mano, até agora eu não encontrei a Mirama Até agora eu não encontrei a Mirama Nunca achei esse tipo de mira Entendeu? Ahn, o nome do mapa é Mirama Então Mirama, eu to tentando achar essa mira É só quando você não estiver aqui, você olha para o rio Você acha ela Ah, a Re falou que ela está zoada A Re falou que não está bem Ixi Não é O que ela tem mano? Ai, está tudo em jogo É, não está passando A gente marca outro dia, vai ficar tranquilo Caio gente aqui, claro É, a gente está querendo visitar vocês Um dia que puder você só fala Tá Eu vou de boa hoje Ixi Ixi Estou 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 procurando Estou procurando esses viados Estou procurando 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 Falecerão, Kauan, Gabi e Kaka Olha o que está carregando aqui em baixo Sabe o que é foda? Eles estão sem bullets Essa maluca atirou em mim, cadê ele? Aqui Seu vagabundo Oi, tudo bem? Vai morrer, velho O cara é tão bom que mata os caras com as próprias mãos O que? Rockball boa Não é da minha época, eu não sei o que é Pô, você não conhece Rockball, boa? Nossa, que lindo essa roupa Nossa, que delícia essa roupa Tem mais gente aqui, esse par E ashihihihihi Enemy Spotted Se vocês morreram, eu vou ruxar, velho Isso aí Opa Escutaram aqui? Opa 3, 2, 1 O cara é vidente, joga bem Mano de iná, é nóis O cara veio correndo, pô Nossa, esse aqui tava uma mãe Minha nossa Olha isso Vou pegar a SKS em homenagem a Gabs Que ela falou que curte Tem gente aqui, tem gente aqui Escutaram? Escutaram? Até mais Pelo amor de Deus, velho Você tá maluco Se inscreve no campeonato mundial que você ganha Deus te ouça Fala pros caras me notarem, começa a fazer clipe aí Falou o Kaká aqui, galera Ah, mas vou lá Você viu algum campeonato já, Kaká? Já assisti no YouTube algum campeonato? Ah, assisti já, assisti já Esse cara joga muito mesmo Ah, joga bem, velho Mas não, eu, tipo, não achei nada Tipo, nossa, meu Deus do céu, sabe Só o bot roubando meu frag, velho Morre, desgraça Com a mira Red Dot, eu não mato nenhum cachorro Cachorro não é pra matar mesmo Se você matasse cachorro, eu ia te bater Deu pra ver ele se arrastando Agora Será que ele tá vindo pra algum amigo dele, não? Mano, até agora eu não desculpa Como que se vê se o cara é bot? Mano, tipo assim Boa, Felipinho Mano, se você atirar Tipo, esse cara aqui não era bot O outro era Tipo, se ele atirar e der pouquíssimo dano em você É bot Se Você atirar nele e ele continuar correndo pro outro lado É bot também A não ser que o cara também seja bem ruim Tem, tem essa opção Tá ligado? Beleza Esse maluco ali dentro da cidade Galera, eu tô indo que nem cachorro louco Se vocês morreram, eu só tô indo 11 abate já, né? Sai gritando Carnage Tô correndo Ó lá Botaram aqui, ó Pedinho amarelo ali, ó Ué? 3, 2, 1 Vai, Curioso Nossa, esse aqui Nossa O que mais que ele tinha aqui? Porra nenhuma Só tinha mira Nossa, peraí É que dá pra gente fazer um pagode Pro loot desse cara aqui, rapaziada Olha as costas, cara Eu tô Tô de boa aqui, ó E aí, Plus Lembro sim, meu lindo Como estás? O maluco tava Tinha M4 ali, né? Eu achei que eu tava de M4 De Scar, velho Cara, já deu ruim aí, Galaxy Que isso, bicho Salve, Plus Próximo Próximo passo Aquele flare Oi Caiu o PUBG Quer dizer Caiu o Pau Walker Do PUBG Foda quando faz isso, ó Você já é de casa, já, pô Já, já é de casa, já Vou saber o que cheiro Uh Não cheiro A vez, a vez Sim, Pedrinho Cadê, velho? Cadê, velho? Não era pra cá que tava esse negócio? Porra, tinha a flare Tinha a drop Tudo pra cá Cadê? Vocês tão vendo alguma coisa aí, guys? Não Tô querendo treta, porra Quero batalhas Tô tipo um mestre Pokémon aqui Vai, bora Engraixar os caras no matinho Aqui vai ter gente Aqui bem provável que Tenha uma galera Oi 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 Pô, aí ninguém apareceu Eu fiquei buzinando, andando no meio do bagulho Correndo no meio da rua Oh Achei que ele era um cara Aparece aí, criançada Meus amigos morreram Tô pistola, quero achar a gente pra bater Não é possível, velho Se drop eu vou ficar olhando Onde que ele vai dropar e eu vou lá Tchau 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 Mano Eu parei de acelerar, velho Quero possante Chevezão da Paraíba Fala isso mesmo, cara Dá alguma coisa aí Dô, boa noite Os caras acham que eu sou rico, velho Não sei o que ele tem na cabeça Faz alguma coisa? Ué, tô procurando gente, velho Já matei 12 negros já Tô aqui na caça Caso o senhor não esteja vendo Oi Tô vindo nos airdrop e tal Tô fazendo o possível aqui pra ter emoção, guys Porém Galera não está cooperando Vem meu chevette aqui, ó Mas tropica, mas não cai Eu não estava vendo Será que bom, né? Vai, vai Vou criar tanto ver uma alma viva, velho Olha como eu tô jogando Tô jogando totalmente foda-se Eu tô andando no aberto aqui, ó Pulando Deixa eu ver se eu acho alguém Fala que esse mapa é grande Tem 14 peoples Peópolis Eu tiro o som? Hot Wheels Hot Wheels Viu, galera Quem não brincou Opa, o BG tá aí pra Trazer essa experiência pra vocês Tá, beleza Vamos lá Ai, ai O carro aqui Esse carro não é spawnado aqui Vamos lá Eu quero ver Mas Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Então vou tomar aqui do lado O que é que eu vou fazer? Não é pa... É pra fazer missão. Eu ainda não tinha estourado um carro hoje. Qual o nome do... Qual é o seu nome do movimento? Como assim? Movimento é sexy. Tchururururum. Do jogo é KKYZ. É o primeiro ali da esquerda. Ó. Curtiram? Esse surf? Vou tentar fazer de novo aqui. Ó, surf. É, moleque. Caralho, véi. Só queria avistar uns inimigos, mano. Os caras tão falando aí, ô Vinícius. Ocho seres humanos. Pois é, dois squads, será? Aí seria difícil. Só que passa aqui? Deixa eu ver. É, moleque. Ó. Drop. Viu? Ele dropou. E aí, Renazinho? Nossa. Nossa. é louco rapaz ai eu estei os seres humanos onde tu mirou tinha cara só que na pedra ali atrás mhm Morre, Dino. Demônio. Nossa Senhora. É eu e os caras, hein? Caio contra três. E agora? Eu aposto que eu ganho, eu ganho. Eles vão ter que vir pra cá. Eles estão nessa casa. Cargando. Ah é, sabe que o Nitorzinho tá morando aqui, né, Caio? Sei, sei. Ele falou pra mim, conseguiu... Primeiro andar, eu acho, né? Sim, primeiro andar. Vente o Big. Da hora, mano. Contei ele aqui embaixo, ele falou, pô, tô morando aqui. É, ficou mó feliz, mano, que a mina dele tava... Desesperada atrás de... De AP. É, então, porque, tipo, ela... A pessoa que ela morava junto lá... É... Ia sair fora, tá ligado? Ah, entendi. Salve, Bernardo. Tudo bem? Pega essa Rambo, não. Foda-se. Bom, tô acreditando que os caras que tão vivos é os malucos que eu tava trocando com aqueles caras lá, tá ligado? Vamos acreditar... Vamos acreditar... Vamos ali. Tá ligado? Ah, o outro ali. Cadê o outro? Tá mais pra frente. Ah, o outro ali. Ele cagou pra ele, velho. Rapaz. É, não. Rapaz. Respeita o pai, né? Hihihi. Caiu o guerreiro dos faróis. Pra representar a família, mano. Mataram minha família, eu vinguei. Peraí, guys. Deixa eu ver se a região vai sair. Peraí, guys. O pés chegou aí, hein? Juizinho. O pai chegou aí. Ô, Caio. Oi. Depois de tua aqui, na vem o quê? Diamante. Falta pouco pra eu chegar. Acertar o que? Plaquinha faz Tem que ver se você consegue Até dia 18 a season, tá ligado, né? Dia 18 Acaba Vai resetar, vai voltar tudo do zero Kaká, Gabi Oi É, eu vou fazer assim, eu vou buscar a Rê Aí ela falou pra gente passar em algum lugar E comer alguma coisa, pra ver se ela melhora Se ela melhorar A gente vai pra aí, pode ser? Ela não tá querendo ir aí Tipo, ficar passando mal Ah não, tranquilo, lindão Então fechou, vou avisando vocês Galera da live, salve Nicole e Arbel, tudo bem? Galera, Cauã, galera da live aí Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Amanhã acho que eu não consigo fazer live Se eu fizer vai ser bem rapidinho Tipo coisa de uma hora Depois de amanhã, eu também não sei se eu vou conseguir fazer E é isso aí Demorou? Beijo no coração de cada um de vocês Muito obrigado pela presença Novamente espero que tenham gostado E é nóis Valeu 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 Falou, Cauãzinho Falou, Kaká Beijo, Gabs Beijo, lindão Valeu Eu vou levar a ração E a colher de vocês Tá, relaxa Não se preocupa não Falou, beijo Beijo, lindão E a colher de vocês